Quando você pensa na Tigre, o que vem na sua cabeça? Uma empresa que cuida da água e transforma a qualidade de vida das pessoas? A maior marca da construção civil, que está sempre inovando à frente de seu tempo? Para muitos, a primeira do Brasil a produzir tubos e conexões em PVC. Outros pensam nos mais de 15 mil produtos feitos para todas as fases de uma obra. Além dos mais variados negócios, como tratamento de água e efluentes, irrigação e infraestrutura. Numa empresa que está presente em cerca de 30 países, ou em uma das melhores empresas para se trabalhar. Mas quando a gente pensa na Tigre, a gente pensa em pessoas. Porque é disso que a Tigre é feita, de pessoas. E da tranquilidade que a Tigre representa para elas. Pessoas como você. Isso mesmo. O que nos move é a confiança que você tem na nossa marca há mais de 80 anos. Seja você um profissional tigre, logista, profissional de obra, de projeto ou consumidor. É por valorizar essa conexão com você que vamos continuar trabalhando, criando, inovando e evoluindo. Sempre pensando na sua qualidade de vida. Afinal, a gente quer a sua confiança pelos próximos 80 anos. E outros 80 anos mais.